Não me esqueço da primeira vez Que ouvi o som da tua voz A mesma voz que acalmou o mar Me chamava para conversar Caminhando em meio a multidão Pude contemplar o teu poder Também lembro de te ver chorar E ouvir teu coração morrer Filho de Deus Amigo meu Tu és o rei do universo Que veio a terra E morreu por mim O teu amor é mistério Tu és Deus eterno Amigo pra mim 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 Amigo pra mim